Você está gestante e você tem dúvida em relação ao transporte, o que você pode fazer se você pode andar de avião ou andar de carro? Em relação ao avião, é seguro você viajar até as 36 semanas se você não tiver nenhum problema de saúde que contraindique a viagem. Normalmente as companhias vão pedir uma liberação do seu médico, tanto na ida quanto na volta. Em relação à viagem de carro, depende muito de como você está se sentindo. Então, não é contraindicado dirigir até o final da gestação. O que muitas vezes acontece é que conforme o tempo vai passando e a barriga vai ficando maior, é mais difícil você usar o cinto e você alcançar tanto a direção quanto os pedais em relação ao carro. Mas se você estiver bem, estiver se sentindo confortável, você pode dirigir até o final da gestação sim.